Fala galera, Toyd na área, tudo bem com vocês? Vamos continuar com a nossa Hora do Enem, dicas diárias até a véspera da prova de Ciências da Natureza Enem 2018. Galera, se você está gostando dessa série muito bacana aqui que eu montei da Hora do Enem, deixe o seu like, se inscreva nesse canal, compartilhe nas suas redes sociais, apoie esse projeto. O assunto agora é sobre vírus e essa é a Hora do Enem. É isso aí galera, para quem não sabe vírus, há de vem do latim e significa veneno, ok? São seres então acelulares desprovidos de células, sem membrana, sem citoplasma, sem núcleo. São parasitas intracelulares obrigatórios porque não apresentam metabolismo próprio. Apresentam um material genético via de regra, um único material genético via de regra. Ou é o DNA, molécula de fita dupla, ou é o RNA, molécula de fita simples. Existem exceções nos vírus que apresentam as duas moléculas de material genético, ok? Mas isso corresponde à exceção. Não apresentando metabolismo próprio e a sua reprodução é dita montagem. Reprodução por montagem. Em dois tipos de ciclo. O ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Ok galera? O bacteriófago é o vírus mais famoso, é o vírus modelo aqui que nós vamos usar. Ele apresenta uma cabeça, também chamada de capsídeo. Esse capsídeo é proteico e apresenta uma cauda. Esta cauda tem reconhecedores, conectores, que fazem então o reconhecimento da célula a ser parasitada. São as fibras, espécies de conectores. Dentre a classificação, nós podemos basear-se de acordo com o material genético. Exemplo, vírus que apresentam DNA apenas, são classificados como adenovírus. Vírus que apresentam RNA são chamados de ribovírus. Ribovírus. Existe um grupo aqui especial. Vírus que apresentam RNA, mais uma enzima conhecida por transcriptase reversa, capaz de transformar a molécula de RNA, fita simples, em molécula de DNA, fita dupla. Nós temos aqui como representante o vírus HIV. Adenovírus. Exemplo vírus que provoca a varíola. Ribovírus. Exemplo vírus da gripe. Ok? Muito bem, em relação a uma outra classificação, está de acordo com o envelope que ele adquire da célula hospedeira, a membrana plasmática propriamente dita. Assim sendo, temos os vírus envelopados e os vírus não envelopados. Exemplo de vírus envelopado, o vírus da gripe. Exemplo de vírus não envelopado, o bacteriófago. Ok? Gripe, galera. Gripe é provocada por um vírus conhecido por influenza vírus. Exatamente, o vírus influenza, que nativamente é encontrado em aves e é transmitido através de secreções. Secreções essas, respiratórias, via oral, via nasal. A pessoa cometida por gripe, ela tem febre alta, mal-estar, dor no corpo. Alguns dias depois, esse ciclo termina e a pessoa reestabelece. Esta é a gripe comum. Existem gripes incomuns, gripes, digamos, mais perigosas, como por exemplo, a gripe aviária e a gripe suína. Em relação a dengue, nós sabemos o quê? Que ele é um flavivírus, do gênero flavivírus, da categoria dos arbovírus. É uma arbovirose. E o que seria um arbovírus? Aquele vírus que necessita de um artrópodo para ser transmitido. No caso, nós sabemos que a dengue, o transmissor, o vetor, é um mosquito da dengue chamado de Aedes aegypti. Também provoca febre e mal-estar, além de dores de articulações e dores de cabeça. Já a AIDS significa síndrome da imunodeficiência adquirida. E você, então, ao adquirir AIDS, tem a sua imunidade minada. E essa imunidade baixa pode fazer com que você adquira as chamadas doenças oportunistas. Para você ter AIDS, você tem que ter aí um vírus conhecido por HIV, ou vírus da imunodeficiência humana. Você pega através de secreções diversas do corpo. Exemplo, leite materno, que é uma secreção, transmite o vírus HIV. Esperma é outra secreção, transmite também o vírus HIV. Sangue é outra secreção, transmite também o vírus HIV. Nem todas as secreções transmitem, mas essas que eu citei são as principais. Tudo bem? A pessoa, então, tem imunidade baixa e é acometida pelas doenças oportunistas, como gripe, tuberculose e etc. Preservativos vão evitar que você adquira a AIDS através da relação sexual. Independente da relação sexual, seja ela oral, nasal ou anal, existe a necessidade de uso de preservativos. Evitar sangue de pessoas contaminadas, evitar a amamentação de mulheres grávidas que possuem o vírus HIV, ok? O tratamento é feito por coquetéis antivirais, como por exemplo, o AZT e o 3TC. Ok, galera? Eu espero que você tenha gostado dessa aula sobre vírus. Deixando o seu like, se inscrevendo nesse canal e ativando, é claro, o sininho de notificações. Beijo pra vocês. Tchau, galera! Tchau, tchau!